A Lívia Ali vem o Rei da Glória Ali vem o Filho de Deus Ali vem Emmanuel Ali vem Jesus A Lívia Ali vem Ou vem O Rei da Glória Ali vem O Filho de Deus Ali vem Emmanuel Ali vem Jesus Ele vem Seus olhos Como chamas de fogo Faz as trevas se dissiparem Eu vejo Eu vejo Eu vejo O Salvador Em Sua coxa está escrito Algo tão profundo Jesus Jesus Rei Jesus Jesus Oh Rei da Glória Poderoso Rei da Glória Incomparável Jesus Jesus Ele é o Rei Jesus Ele é o Rei Rei da Glória Maravilhoso 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 Rei da Glória Inigualável 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 Jesus Ele é o Rei 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 Mais eternos Pra que entre o Rei O Rei da glória O Rei da glória O Rei da glória O Rei da glória Poderoso Incomparável Santo Ele é Rei da glória Poderoso Rei da glória Incomparável Jesus Ele é o Rei Levanta a Tua voz Rei da glória Maravilhoso Rei da glória Inigualável Inigualável